Maria de Jesus trabalha com a carteira assinada há 18 anos, é auxiliar de confeitaria e ganha um salário mínimo, mesmo valor que recebia em outras funções que desempenhou, na limpeza e como cozinheira. Ela não paga aluguel e mora com um filho. Conta que o dinheiro que recebe por mês dá para pagar a luz, água, alimentação e as outras despesas. Dela e do único filho com quem divide a casa. Dona Maria tinha um reforço no orçamento há dois anos, já que o filho trabalhava numa loja e ganhava um pouco mais de um salário mínimo. Mas agora, desempregado, a situação apertou. E mesmo com o novo aumento do salário mínimo, ela diz que a situação não vai melhorar, porque avalia que o aumento foi muito pequeno. Está muito pouco, né? Para quem achou tudo caro, arroz, feijão. Ontem eu fui no supermercado e fiquei febente. Trouxe 80 reais de compra, foi nem arroz, nem feijão, foi só verdura, essas coisinhas. Para você ver com o salário mínimo, você tem que ficar bem apertadinho. Maria está certa, pelo menos segundo este economista. Ela ainda diz que nem parece que houve um aumento de 6,6%. E no economês ou de forma direta, ele garante em sua análise que não houve mesmo. O que houve foi uma reposição de perdas salariais. Por isso, os 724 reais não vão refletir nas contas do mês. É a chamada ilusão monetária. O que está acontecendo é uma reposição da inflação que ocorreu no ano passado. O Brasil adota já há alguns anos uma política de aumento do salário mínimo, considerando o crescimento econômico de dois anos atrás e a inflação do ano anterior. Ao contrário dos outros anos, que nós tivemos aumentos reais, ano passado 2,5%, ano retrasado 7% de aumento real, o aumento real é de 0,8%. Então, na verdade, esse aumento é um aumento nominal. Causa uma ilusão monetária. Ou seja, o que ele comprava em janeiro de 2013, ele praticamente é o mesmo poder aquisitivo agora de janeiro de 2014.